Qual o seu nome? Tereza. Tereza de que? Tereza de Abreu Silva. Muito bem, Tereza de Abreu. Eu queria que você mostrasse aí um pouco do... O seu forte aqui é o crochê, é isso? Isso. Mostra aí um pouco do trabalho que você está trazendo aqui para vender para as pessoas, né? Olha, aqui tem a galinha Portaú. Olha só, que legal. Esse aqui é o pezinho de porta. Quanto é que está essa galinha aqui? Galinha 50 reais. 50 reais. Decora, fica legal, né? É, e o peso de porta é 18 reais. 18 reais o peso aqui. Aí tem também um tapetinho simples que colocar na porta. Aham. É de 45 reais. Olha que bonito, hein? Bonito demais. 45 reais esse aqui. Aí tem também essa aqui que é uma passadeira. Passadeira? É, para colocar no peracão. Ah, para colocar... Ah, legal. Em forma de S. É, coloca... Embaixo mesmo, no piso, é? É, é mesmo no chão. Logo no chão, na hora, para quando você pisar logo que desce da cama. Muito bom. Pode colocar também, pode usar também como centro de mesa. 90 reais esse aqui, viu? Isso. Pode até colocar como centro de mesa, né? Pode. É, porque é bonito também, ó. Realmente, tá legal. Esse aqui é individualmente ou conjunto? É o conjunto. Isso aqui é o conjunto de mesa. É o conjunto americano. São quantas peças aqui? São seis peças. Ó, seis peças, né? Cada um desses aqui é 90 reais, né? É o conjunto com seis peças. Completo. É 90 reais. 90 reais. Bacana. Aqui também tem o tapete da mini. Olha aí, o tapete da mini aí. Isso. 60 reais. Quanto? 60 reais. 60 reais. Muito bom. Tem outras cores aqui também, ó. Então, ó, tem várias opções. Realmente, uma variedade que você pode encontrar. Eu queria que você deixasse aí um convite para as pessoas virem aqui até dia 9. Vocês estão à disposição, né? É, você que está assistindo pode vir aqui no centro de cultura, assim, olhar, observar os nossos trabalhos. Tem vários trabalhos de artesanato. São muito urgentes. A gente fica impressionante. Só em olhar. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado. Tá aí, gente. De 5 a 9, até dia 9. 9 de julho, você pode acompanhar aqui no centro de cultura a Semana Municipal do Artesanato Caxiense. Muitas riquezas da nossa cultura. Aqui, homens e mulheres apresentando talento caxiense de forma de arte.